Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje, gente, vim trazer a notícia pra vocês, né? Mesmo que eu já tenha feito o teste de farmácia, o teste de farmácia deu positivo, mas também eu queria trazer aqui o exame de sangue pra poder mostrar pra vocês se deu positivo, deu negativo, o que que aconteceu? E bom, gente, desde já eu já quero pedir pra você que é novo aqui no canal, se inscreva aqui no canal, já deixe seu like aqui nesse vídeo e já comenta aqui embaixo o que que vocês acham que deram o resultado. Deu positivo? Deu negativo? Deu o quê? O que que vocês acham que deu? E bom, como no vídeo passado eu falei, né, que tipo, os testes de farmácia, ele costuma a não, tipo, dar errado, né? Pelo menos os que eu fiz, né, tanto da gravidez do Isaac como da gravidez da Isabela, todos deram positivo e realmente eu tava grávida. Mas também já aconteceu o caso de pessoas que eu conheci que fizeram o teste de farmácia, deram positivo e não estava grávida, ou deram negativo e estava grávida. Então, assim, não pode se confiar muito, às vezes acerta, às vezes erra. E eu já conheci pessoas que já fez e já deu errado. Então, assim, vim mostrar pra vocês aqui um pouquinho, né, contar um pouco pra vocês como que tá essa experiência. E vou deixar bem aqui do ladinho aqui o resultado pra vocês verem, né? Então, vai tá aqui do ladinho. E o resultado é esse, gente. Deu positivo. E sim, gente, estou realmente grávida. E, bom, gente, queria conversar um pouco com vocês. Porque, assim, muitas pessoas ficaram muito felizes e eu agradeço de verdade a cada um que ficaram felizes, que desejaram muitas coisas boas e muito obrigada, gente. Eu fico muito feliz em saber que ainda existem pessoas boas, ainda existem pessoas, sabe, que tá ali pra ver o nosso bem. Então, eu agradeço de verdade a cada um de vocês que apoiaram, que estão apoiando, que estão desejando muitas coisas boas pra nossa família. E também, né, gente, sempre tem aquelas pessoas chatas. Sim, gente, o nome dessas pessoas são pessoas chatas. Pessoas que, em vez de só ficar calada, sabe, não dar a sua opinião, querem dar a sua opinião também. E, gente, é muito chato essas coisas. Tanto é que eu queria falar uma coisa muito importante pra vocês, que eu vou desativar os comentários dos vídeos. Então, assim, não vai ter como mais comentar os vídeos. Então, se por um acaso você tentar comentar e falar Ah, Beatriz, não tá dando pra comentar porque eu desativei os comentários dos vídeos. Então, não vai dar pra comentar se é positivo ou negativo, né? Mas por que, gente, que eu vou fazer isso? Porque tem muitas pessoas boas, mas tem muitas pessoas que, tipo, só assistem o vídeo pra poder criticar. E, tipo, nesse momento eu não tô podendo, sabe, ficar lendo esses comentários, ficar respondendo. E, tipo, é chato, é muito chato, né? Muitas pessoas, muitas não, né? Algumas pessoas, não sei quantas, falaram que a gente era muito irresponsável por, no meio de tanta dificuldade, ter mais uma criança. Ou que, na nossa situação, ter mais uma criança. E, assim, gente, eu acho que isso não é pra ninguém dar opinião, sabe? Tipo, é uma coisa assim, gente, ai, é tão chato falar disso. Nossa, é sério, gente, é tão chato falar disso. Que, assim, as pessoas acham que pra você poder ter mais um filho, você tem que ser rico, você tem que ter uma casa própria, você tem que ter carro, você tem que ter plano de saúde, você tem que ter muito dinheiro na conta, você tem que ter tudo do bom e do melhor pra você poder ter um filho. E, gente, nossa, eu conheço gente, eu conheço pessoas que têm quatro filhos, cinco filhos, e é pobre, e são felizes, muito felizes. Então, assim, gente, por que que a nossa condição tem que dizer se a gente pode ou não pode ter filhos? E uma coisa também, né, que muita gente ficou falando era por conta do meu problema, né, como que eu, com esse problema de ansiedade, de transtorno bipolar e não sei o quê, ia ter uma criança, ia cuidar de uma criança. E, gente, eu sou uma pessoa normal como qualquer outra, como qualquer outra pessoa. Eu não sou melhor e nem pior do que ninguém. Eu simplesmente tenho uma condição de vida que outras pessoas não têm, mas eu levo a minha vida normal. Eu acordo todos os dias, eu arrumo a minha casa todos os dias, eu cuido dos meus filhos todos os dias, todos os dias eu faço almoço, faço janta, faço lanche, vou ali, vou aqui, vou no supermercado, vou no hospital. Eu tenho uma vida como qualquer outra. A diferença é porque existem dias que eu não tô tão alto astral como os outros dias. Tem dias que, tipo, eu não quero sair, eu quero ficar em casa, tem dia que eu não quero ficar em casa, que ele dá uma voltinha. Tem dia que eu tô um pouquinho mais pra baixo, tem dia que eu tô um pouquinho mais pra cima. Então, assim, não tem, gente. Mesmo que as pessoas arrumem mil e uma coisa pra dizer que eu não poderia estar grávida, que somos irresponsáveis, não adianta, gente, porque não é a nossa vontade. E eu vou contar um pouquinho pra vocês como que foi essa questão da gravidez, como que isso aconteceu. Muita gente foi lá no meu Instagram perguntar, Beatriz, mesmo tomando anticoncepcional, você engravidou e bora lá, como que foi isso aí. Bom, gente, eu tomava anticoncepcional desde os seis meses da Isabela. Desde quando a Isabela completou seis meses, né, eu comecei a tomar e eu tomava o anticoncepcional Selene. E sempre tomei, todo mês tomava, todo mês que eu ia comprimido, né? Então, assim, sempre tomei. Só que de... Depois, assim, que passou mais ou menos um ano que eu tava tomando ele, meu cabelo começou a cair muito. Muito, gente, muito. Que se eu passasse, assim, a mão, assim, no meu cabelo, puxando esse que fica no fundo aqui, saia um tufo de cabelo. Sério, gente, verdade mesmo. Teve um tempo que eu entrei em desespero, porque meu cabelo tava caindo demais, eu não podia pentear meu cabelo, eu não podia lavar meu cabelo, porque se passasse o pente no meu cabelo, caía muito o cabelo, eu não sei como que eu não fiquei careca. Aí, nesse tempo, o Keo falou assim, Beatriz, será que não é esse anticoncepcional que você toma, não? Porque eu só tomava isso, era o único medicamento que eu tomava. Aí, falou, por que você não tenta parar pra ver se para de cair o seu cabelo? Aí, você para um mês, vê se para de cair o cabelo. Se para de cair o cabelo, é por causa do medicamento. E, se não parar, você continua, porque não tem nada a ver com remédio. Só que, o que que acontece? Quando eu comecei a tomar anticoncepcional, foi com... A primeira vez foi com três meses, da Isabela. Eu tomava aquele trimestral, né, que é a injeção. Só que aí, começou a ter muito problema, porque eu tinha que ir no posto de saúde, aí eu pegava no posto, e aí tinha que aplicar lá. E aí, gente, uma vez, tinha que aplicar numa sexta... Numa quinta-feira, e aí eu fui no posto, chegou lá no posto, o posto estava de feriado, só voltava na segunda. E eu não podia tomar na segunda, eu tinha que tomar na quinta. Eu passei quinta, sexta, sábado, domingo, pra poder tomar na segunda. Cheguei na segunda, aconteceu um problema lá, e disse que não tinha ninguém pra poder aplicar. E aí, passou segunda, terça, na quarta-feira, eu fui de novo. Cheguei lá, a mulher disse que já tinha passado do tempo, que não podia tomar, porque mesmo que tomasse, não faria efeito. Então, assim, como eu dependia das pessoas pra poder tomar a injeção, eu peguei e pedi pro médico passar um comprimido, porque pelo menos eu compro na farmácia e tomo na minha casa. Não precisa ficar dependente de ninguém. E aí, foi quando eu comecei a tomar o selene, porque eu tomei a primeira injeção com três meses. Com seis meses, era que era pra mim tomar de novo, né? E aí, eu não tomei mais, comecei a tomar o selene, fiz essa pausa, né? Nesse tempo, a gente ainda morava no Piauí. Fiz essa pausa, e aí, tudo bem. Passei, acho que, dois meses sem tomar ele, e meu cabelo parou menos de cair, né? Parou menos. Não parou todo, mas começou a cair bem menos. E aí, quando foi... Quando a gente veio pra Goiânia, esse tempo a gente morava no Piauí, a gente veio pra Goiânia, eu voltei a tomar de novo. Tipo, eu fiquei dois meses sem tomar, melhorou a queda, mas eu falei, não, não posso ficar sem tomar, eu preciso continuar tomando até ir no médico. Continuei tomando. E aí, o que que aconteceu? Voltou de novo, meu cabelo cai muito, 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 muito. E aí, o que eu falo assim, deve ser o anticoncepcional. Porque daquela vez, você parou de tomar, seu cabelo parou mais de cair. Eu sentia muito enjoo no estômago, eu sentia muita dor no meu estômago. Eu sentia aquela queimação no estômago depois que eu tomava. Então, assim, começou a ter muitas coisas envolvidas. E aí, eu pensei, vou parar de tomar de novo pra ver se eu melhoro. Se eu melhorar, vou caçar medo de ir no médico pra falar que esse remédio tá me fazendo mal. Então, foi isso que eu fiz. Parei de tomar o remédio e percebi que realmente era o anticoncepcional que tava me fazendo mal. Tanto é que parou as dores de estômago, parou as queimações que eu sentia depois que eu tomava, parou mais a queda de cabelo. Então, assim, tudo tava mostrando que era o anticoncepcional que tava me fazendo mal. E aí, veio a questão do quê? Comecei a tomar os medicamentos que eu tomo, né, pra ansiedade, pra transtorno de bipolar, pra ataque de pânico, veio todos esses remédios. Quando eu comecei a tomar todos esses medicamentos, o médico falou pra mim, falou assim, olha, eu falei, né, que eu não tomava, ele perguntou se eu tomava algum anticoncepcional, eu disse que não, não tava tomando, porque tava me fazendo mal. Ele falou, ó, bom, porque, ele falou assim, bom, porque enquanto você não tá tomando esse medicamento aqui, vai ajudar a não engravidar tão cedo, porque são medicamentos muito fortes. Gente, realmente, ele disse que são medicamentos muito fortes, que existem mulheres que, tomando esses medicamentos, pra poder querer engravidar, tem que fazer um tratamento, pra desintoxicar o corpo, pra poder ter uma gestação. Porque, pra quem toma, sabe que são medicamentos muito fortes, eles ajudam em uma coisa, mas eles começam a adoecer outras partes do nosso corpo. Então, por exemplo, os medicamentos que eu tomava, ele prejudicava muito a parte da mulher, né, o útero, o ovário, essas coisas. Então, assim, é um pouco difícil você engravidar tomando esse tipo de medicamento. Quando ele falou isso pra mim, eu pensei o quê? Eu falei, ah, eu posso, então, só mesmo tomar meus medicamentos, até eu conseguir ir no hospital, pra poder trocar o meu anticoncepcional. Mas aí, o que que acontece? Passou um mês, eu sem tomar, tomando os meus medicamentos, normal mesmo, não engravidei. Passei dois meses, passei três meses, passei quatro meses, passei cinco meses, e nada de engravidar. Então, eu pensei o quê? Falei, não preciso mais tomar anticoncepcional, porque tava me prejudicando muito o anticoncepcional. E quanto tempo se passaram, gente, pra mim, eu poder engravidar, vocês sabem disso? Passaram nove meses. Nove meses. Com nove meses, eu tomando os medicamentos, eu descobri agora, a gravidez. E tanto é, que quando eu falei pro meu psiquiatra, que eu tava grávida, ele não acreditou. Ele falou assim, uai, mas como assim? Grávida? Eu, sim. E, tipo, ele falou que, é muito difícil acontecer isso, porque os medicamentos, são muito fortes, os medicamentos não ajudam a engravidar. Tanto é que eles fazem, é mal, pra quem está grávida, quem, quem, tá grávida, e não descobre cedo, fazem muito mal pra mim, porque pode causar, desculpa, gente, é porque deve ter alguma coisa passando na rua. Então, assim, eles fazem mal, né, pra gestante, eles fazem mal pra quem amamenta, eles fazem mal pra quem não está grávida, eles fazem mal, sim. Então, assim, o meu caso foi um caso à parte, né, porque depois de nove meses sem tomar o anticoncepcional, só tomando meus medicamentos, depois de nove meses eu consegui, consegui não, descobrir a gravidez, né, porque eu não estava tentando. E foi isso que aconteceu, gente. E, assim, não tem uma explicação, não tem como eu vir aqui e falar, ô, gente, assim, foi do nada, aconteceu, não, tipo, teve todo esse processo, não estava esperando, tá bom, gente, eu não estava esperando que eu fosse engravidar tão cedo, né, também não estava nos meus planos, não estava no plano do Kelvin, que fosse acontecer isso agora. eu pensava no futuro, sabe, eu pensava no futuro, ter mais um filho, para mim poder conseguir fazer a laqueadura, porque eu não tenho um plano de saúde, né, então, assim, para quem não tem plano de saúde, consegue pelo SUS, só que, para conseguir mais fácil, tem que estar gestante, então, assim, é, eu pensava no futuro, quando a Isabela tivesse uns 6, 7 anos, eu tentar engravidar novamente, para mim já aproveitar e fazer a laqueadura, porque todos os meus partos foram cesáreo, então, assim, eu pensava nisso, mas, não esperava que fosse tão rápido, e é isso, gente, é isso, eu queria só falar isso para vocês, para as pessoas que ficam dizendo que somos irresponsáveis, não somos, né, graças a Deus, Deus tem dado muita sabedoria para mim, para o Kelvin, não era o que a gente esperava, mas agora a gente já está cuidando, já estamos pensando o que a gente vai fazer, né, graças a Deus o Kelvin está trabalhando, então, assim, tá, nossa vida está caminhando, ai, desculpa, nossa vida, assim, ai, nossa vida está caminhando, Kelvin está trabalhando, está gostando muito do trabalho dele, estou me dedicando a ficar em casa, a cuidar das crianças, a continuar com o canal, né, que eu não quero parar, e assim, gente, vou desativar os comentários, porque, assim, eu acho, eu acho que é melhor para mim, né, desativar os comentários, porque, assim, eu não preciso ficar vendo esse tipo de comentário, que, realmente, assim, mesmo que não seja verdade, mas a gente fica chateada, a gente fica, assim, com raiva, né, desse tipo de pessoa que fica falando essas coisas, sem saber, né, porque, uma pessoa dessa não sabe nada da nossa vida, né, então, assim, não foi esperado, mas agora é muito bem-vindo, tô muito feliz, tô já ansiosa para saber se vai ser um menino, se vai ser uma menina, já tô sonhando com os nomes, já, já estamos sonhando aí, já estamos imaginando como que vai ser a chegada desse bebê, o que a gente precisa comprar, o que a gente já precisa correr atrás, quem vai ficar comigo no hospital, se a Dona Maria vai vir para cá, né, então, assim, tem muita coisa, gente, mas vou deixar vocês aí na expectativa, talvez a Dona Maria venha, ó, então, assim, é, tem muita coisa para acontecer, filho, nunca, nunca é uma coisa, assim, ruim, né, filho, é benção de Deus, é Deus que dá aos filhos, é Deus que nos dá esse privilégio de poder cuidar de uma outra vida, de ter a responsabilidade, eu sei que não é só cuidar, não é só dar amor, tem que dar educação, tem que dar uma boa qualidade de vida, e isso a gente busca todos os dias para os nossos filhos, tanto para o Isaac quanto para a Isabela, então não vai ser diferente para essa nova criança que vai chegar, não vai ser ela que vai atrapalhar nossas vidas, que a gente vai morrer de fome, que a nossa vida acabou, não, a nossa vida só está começando, a gente é jovem, a gente ainda tem força para poder trabalhar, procurar coisas melhores nas nossas vidas, eu não trabalho fora, mas eu trabalho muito dentro de casa, né, e tenho muito orgulho do que eu faço, o YouTube para mim é um trabalho, então assim, gente, estamos correndo atrás, estamos lutando, e, que mesmo que diga assim, ah, mas daqui, tipo, sei lá, próximo fim de dia eu posso falar para vocês, ô gente, as coisas estão difíceis, e sim, gente, a nossa vida é assim, né, felizmente a nossa vida é assim, a vida é feita de altos e baixos, um dia você está bem, um dia você não está, um dia você vai estar lá em cima, um dia você vai estar lá embaixo, e tudo bem, tudo bem, se você tiver Deus na sua vida, você pode estar lá em cima, pode estar lá embaixo, que as coisas vão continuar sendo boas, porque Deus não te dá um fardo, que você não consegue carregar, então assim, gente, estou muito feliz, né, foi difícil para mim aceitar, não foi assim simples, ficou, ah, estou grávida, não gente, eu fiquei muito triste, nos primeiros dias, eu fiquei angustiada, pensando o que eu ia fazer na minha vida agora, com mais uma criança, logo agora, que eu estou no começo do meu tratamento, e o que vai acontecer, e o que o médico vai fazer, e os meus medicamentos, o que vai acontecer com eles, eu vou parar, eu vou continuar, e aí gente, foi muita coisa assim para mim, mas, gente, continuei calma, não passei mal, não tive crise de ansiedade, não tive nada, então assim, posso falar para vocês assim, gente, que essa gravidez, está me ajudando, a me curar, sinceramente, já tem, eu acho que, um mês, dois meses, acho que tem uns dois meses, que eu não tenho mais crise, não tenho mais crise de ansiedade, não tenho mais crise de pânico, e tipo, estou vivendo a minha vida, parece que normal, sabe, tipo, parece que realmente, agora eu estou bem, e não sei porquê, não sei, se é os medicamentos, se é a gravidez, mas tipo, eu estou vendo, que eu estou melhorando, então assim, para mim gente, isso é uma bênção de Deus, né, Deus quis que fosse agora, então, amém, e é isso gente, vou mostrar para vocês, a minha trajetória, como que vai ser, as minhas dificuldades, porque vão ter dias difíceis, vou mostrar para vocês, tudo, 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 mostrar mais para vocês, a minha rotina, como que está sendo, minha rotina agora, e, no entanto, né, contar para vocês, no entanto, eu estou com, seis semanas de gravidez, para vocês verem gente, eu descobri, bem no comecinho mesmo, seis semanas de gravidez, eu estou agora, então assim, está bem no início, ainda não dá para perceber muito, através do corpo, mas assim, já estou muito feliz, e muito ansiosa, já que é louco, que nasça, eu já que é louco, que venha nascer, porque gente ansiosa, é assim, né, já quer pular todas as etapas, mas não, quero aproveitar bastante, cada etapa, também estou conversando muito, com as crianças, em questão disso, conversando muito com a Isabela, para a Isabela entender, que tem um bebê, e ela já está entendendo, ela já fala, que vai dar uma mamadeira, para o bebê, que você vai ter três mamadeiras, aí ela fala, que vai dar uma mamadeira, para o bebê, que ela vai dar isso, para o bebê, então assim, a gente está muito feliz, gente, nossa família, está muito feliz com isso, então assim, fique feliz também, tá, porque a nossa família, está bem, está feliz, e vamos ter mais um lembrinho, na nossa família, Oliver, então é isso, gente, muito obrigada, pelo carinho de vocês, espero no próximo vídeo, estar bem, estar feliz, estar contente, para trazer muitas alegrias, para vocês, também quero gravar um vídeo, contando para vocês, como que foi no psiquiatra, que eu já fui no psiquiatra, e eu tenho muita coisa, para contar para vocês, da minha consulta no psiquiatra, também já comecei, o meu pré-natal, então assim, tem muita coisa, para contar para vocês, e espero vocês, no próximo vídeo, um beijo no coração de vocês, tchau, tchau.